Que país é esse? O trabalhador lá fora tem conforto e ganha bem Trabalhador no Brasil luta tanto e nada tem Se consegue aposentar, recebe uma mixaria Mal dá pra sobreviver sua aposentadoria Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Os tais colarinhos brancos vivem sempre sorridentes Sonegando nossa pátria, das graves vivem ausentes Mas um pobre rouba um frango para fazer sua ceia Vai preso na mesma hora e apodrece na cadeia Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Existem muitos políticos que estão de orelha em pé Porque sabem que o povão nele já perderam a fé Passa ano e vira anos e a mesma cena repete Sai fulano e entra ciclano, ninguém cumpre o que promete Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas A pobreza no Brasil é um quadro muito triste Só em tempo de eleições que lembra que o pobre existe O fantasma desemprego que o nosso país consome Tem muitos desempregados no Brasil passando fome Que país é esse? Que vergonha é essa? Chega de tantas mentiras, chega de tantas promessas Chega de tantas promessas Chega de tantas promessas Chega de tantas promessas Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação chamava a cobrar Assim quando completou esta ligação Notei sem demora Era a voz do ex-amor Que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado me fez recordar Quando a gente ama a distância encurta E a saudade expande No primeiro voo No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que vou te buscar Ela me falou chorando Oh meu grande amor Oh meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz e a minha saúde Eu perdi a paz e a minha saúde Para Campo Grande Eu juro querida Que vou te buscar Eu perdi a paz e a minha saúde Resolvi lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu e não quer voltar Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Tento dormir mas a saudade não me deixa É meia noite e outra vez estou chorando Nesta carta manchada de lágrimas Mais uma vez vai te dizer Estou morrendo apaixonado por você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta A última carta A última carta A última carta Puxa a cadeira Puxa a cadeira seu moço Sente aqui um bocadinho Vou contar o que significa aquela cruz do caminho Seu moço toda a história acontece por causa do amor Mas esta é bem diferente Não tem mulher não senhor Onde aquela cruz está enfincada naquele pedaço de chão Há tempo foi enterrado o zico da conceição Cantador e bom violino Tinha voz mais bonita do sertão inteiro Quando garrava viola e começava a cantar Cantava moda bonita Fazia gente chorar Um dia o pobre coitado Sentiu-se muito doente Daí então pisandou A emagrecer de repente E assim ficou muito fraco Já não podia cantar Saí um dia de casa Foi o doutor procurar E todos sentimos falta Daquela tão linda voz Daquelas modas bonitas Que ele cantava Que ele cantava pra nós E o doutor disse pra ele Seu zico da conceição Tenha paciência Tenha paciência rapaz Você está ruim do pulmão E o rapaz veio embora Tristou-nos sem esperança Parou naquele lugar Chorando que nem criança E assim o pobre coitado Não resistiu tanta dor Rancou da sua garruxa E ali mesmo se matou Com ele foi enterrado A sua viola de pino E aqui termina a história Daquela cruz do caminho Tem corinthiano aí Tem sim senhor Tem palmeirense aí Tem sim senhor Quando o Corinthians ganha Lá no bar o samba esquenta Quando o Palmeiras ganha Não há macarrão que aguenta Fique sabendo Periquito palmeirense Que o Corinthians ainda te pega Pra cortar a sua asa Em pouco tempo Você fica depenado Te botamos no espeto Pra assar você na brasa Tem corinthiano aí Tem sim senhor Tem palmeirense aí Tem sim senhor Quando o Corinthians ganha Lá no bar o samba esquenta Quando o Palmeiras ganha Não há macarrão que aguenta Passar na brasa Você já disse besteira Quando jogar com o Palmeiras Não vão ver a cor da bola O corinthiano que se diz O corinthiano que se diz campeão da massa Só sabe tomar cachaça E quando fala a língua enrola Tem corinthiano aí Tem sim senhor Tem palmeirense aí Tem sim senhor Quando o Corinthians ganha Lá no bar o samba esquenta Quando o Palmeiras ganha Não há macarrão que aguenta E quando o meu timão joga É só alegria E não tem pra ninguém É de arroba Certa de pau Viva o Corinthians Campeão do centenário Não tem medo do Palmeiras De mim que não aguenta É o Corinthians Que sabe chutar o couro O Palmeiras Coitadinho Só sabe comer pulenta Tem corinthiano aí Tem sim senhor Tem palmeirense aí Tem sim senhor Quando o Corinthians Quando o Corinthians ganha Lá no bar o samba esquenta Quando o Palmeiras ganha Não há macarrão que aguenta Viva o Palmeiras Onde só tem campeão E no time do Corinthians Só tem perna de pau E desta vez Vão levar de dez a zero Vocês vão ficar sabendo Que o Palmeiras é o tal Tem corinthiano aí Tem sim senhor Tem palmeirense aí Tem sim senhor Quando o Corinthians ganha Lá no bar o samba esquenta Quando o Palmeiras ganha Não há macarrão que aguenta Nós come macarrão e pulenta Mas não aguenta Porco E vocês que não prestam É pra chutar bunda de vaca É claro Pros corinthianos Vai nosso abraço apertado Pra torcida do Palmeiras Vai nosso aperto de mão Nossa desculpa Por essa brincadeira É o Corinthians E o Palmeiras E o Palmeiras A alegria do povão Tem corinthiano aí Tem sim senhor Tem palmeirense aí Tem sim senhor Quando o Corinthians Ganha lá no bar o samba esquenta Quando o Palmeiras ganha Não há macarrão que aguenta Quando o Corinthians Ganha lá no bar o samba esquenta Quando o Palmeiras ganha Não há macarrão que aguenta Quando o Corinthians ganha Lá no bar o samba esquenta Quando o Palmeiras ganha Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfaltos nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinueiros Pra trazer um pantaneiro No rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente Com progresso nossa gente Nem sequer faz uma ideia Entre outros foi peão de boiadeiro Por este chão brasileiro Os heróis da efopeia Tenho saudade de rever nas currutelas As mocinhas na janela Acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aperta o coração Enquanto eu vejo minha tralha pendurada De tristeza dor risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo relincheando o pasto afora Que por certo também chora Na mais triste solidão Meu guarda esfora Meu chapéu de aba larga Uma broaca de carga O meu lenço e o facão O velho basto O cinete e o apeiro O meu laço e o cargueiro O ginete e o gibão Ainda resta A goiaca sem dinheiro Este pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a fibra de peão Quase chorando Embuindo nesta mata Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das posadas Que já fiz com a pionada Junto ao fogo de um galpão Saudade louca De ouvir o som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confins Do meu sertão Eu não quero seu amor Só por um dia Eu quero seu amor Por toda a vida Eu sou manhoso Quero ser feliz sozinho Flor do meu vaso Não é pra ser dividida Por uma rosa Eu ponho amor no espinho Por uma dona Eu dou a vida combatendo Chegou a hora Você vai trocar de dono Quem ganha canta E quem chora sai perdendo Se algum caboclo cismar De parar meus passos Ele não sabe onde vai por o nariz E o seu fim é sete palmos de fundura Comendo sempre Comendo sempre o capim pela raiz Um pingo d'água Eu transformo no riacho Um desaforo Faço virar um duelo De um pé de frango Sem fazer um pão virado De um grão de areia Eu já fiz o meu castelo Homem valente Eu já fiz virar vedroso De um carneiro Já transformei no leão De uma guerra Eu já fiz o meu brinquedo Fui empregado E agora virei patrão De uma derrota Eu parti para a vitória Uma empregada Eu já fiz virar rainha Uma menina Que vivia em outros braços Virou a cabeça E hoje ela é só minha Eu entrei num restaurante Pra tomar uma cerveja Quando um tipo que andei Já encostou-se no balcão Apesar de maltrapilho Pareceu-me inteligente E pediu humildemente Uma batida de limão Mas eu tive uma surpresa No copeiro mal criado Quis dinheiro adiantado Para depois atender E o rapaz interiorano Dando prova de humildade Satisfez uma vontade Absurda no meu ver O patrão que estava perto Deu razão ao empregado Cabisbaixo e humilhado O mendigo se serviu E no gesto arrogante O dono do restaurante De maneira humilhante Resmungando prosseguiu Eu de fato me aborreço Confreguei os pés de chinelo E pegando um parabelo Exibiu depois guardou E o rapaz de olhar manso Nada disse, mas sentiu Outra dose ele pediu Mas primeiro ele pagou Trinta e dois dias de viagem É uma longa caminhada Na parecida do norte É o fim desta jornada Nesta hora no recinto Havia bastante gente Com pena do indigente Que muito calmo falou Se eu estou sujo e rasgado É de tanto caminhar Pois eu preciso pagar Alguém que me ajudou Vendo minha mãe doente Deu mal quase sem cura E com esta desventura Pressenti a fria morte Então a Deus fiz um pedido E o milagre foi tão lindo E é por isso que estou indo Na parecida do norte Concluindo estas palavras Deixou bem claro a lição E pros dois deu um cartão Com as suas iniciais Sou um grande criador Obrigado, raça holandesa Além de muitas riquezas Que eu tenho em Minas Gerais Pelo meu tipo de andante Eu aqui fui maltratado Mas eu fico obrigado Pela falta de atenção Os senhores desta casa Não souberam me atender Quando deveriam ter Um pouco mais de educação Oi, mariquinha Daqui você não sai Oi, mariquinha No forró você não vai Oi, mariquinha Daqui você não sai Oi, mariquinha No forró você não vai No forró eu largo brasa Todo mundo balanceia Quando apaga o lampião É que a coisa fica feia Quem tem mulher no forró Tá com a pulga atrás da orelha Aproveita a escuridão Pra beliscar a mulher alheia Oi, mariquinha Oi, mariquinha Daqui você não sai Oi, mariquinha Oi mariquinha, no forró você não vai Oi mariquinha, daqui você não sai Oi mariquinha, no forró você não vai Gosto muito de um forró, mas não levo a mariquinha No meio da escuridão, homem sério perde a linha No outro forró que eu fui, belisquei minha vizinha Belisco a mulher dos outros, por isso eu não levo a minha Oi mariquinha, daqui você não sai Oi mariquinha, no forró você não vai Oi mariquinha, daqui você não sai Oi mariquinha, no forró você não vai A mariquinha não indo, ninguém mais me atrapalha Tô de olho nas mulheres, igual onça de tocaia Eu vou no forró sozinho, não levo rabo de saia Nunca fui burro de carga, não sei carregar cangaia Oi mariquinha, daqui você não sai Oi mariquinha, no forró você não vai Oi mariquinha, daqui você não sai Oi mariquinha, no forró você não vai Oi mariquinha, daqui você não sai Oi mariquinha, no forró você não vai Oi mariquinha, daqui você não sai Areia, terra Estou rezando pra chover Deus que me livre de uma seca nesses lagos Porque no ano passado plantei tanta e colinada Mas nesse ano Deus ouvirá minha prece E a minha esperança cresce De ver a terra molhada Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia Chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia Chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Areia, terra Arrumei o meu roçado Deixei o chão preparado Pra plantar e pra colher Vivo torcendo pra que as nuvens alimentem Toda a sede da semente Tô rezando pra chover Deus que me livre de uma seca nesses lagos Porque no ano passado plantei tanta e colinada Mas neste ano Deus ouvirá minha prece E a minha esperança cresce De ver a terra molhada Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia Chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia Chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Lá no bairro onde eu moro Não tem água encanada Mas tem uma pica d'água Onde arrumo namorada Tem uma menina linda Que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Seu pai é muito valente Seu pai é muito valente A menina é muito bela Atrás da cerca da horta Onde eu converso com ela Seus lábios são bonitos Seus dentinhos de canjica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Lá perto da pica d'água Já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços Também o nosso amor Quando estou nos braços dela Mais bonita ainda fica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Um namoro escondido É um namoro mais gostoso Só nós dois na pica d'água Tem momento perigoso Se o seu pai descobrir O nosso amor se complica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Na cidade de Itapira Pra vocês eu vou contar Um fato que aconteceu No dia de carnaval O senhor José Maria Conhecido no lugar Sendo chefe de família Resolveu fantasiar Vestiu uma máscara preta E no baile foi dançar Quando ele chegou no baile No salão Ele encontrou Uma moça fantasiada Por ela se interessou Vestida com a máscara branca Zé Maria Zé Maria Zé Maria então falou Quantas palavras de amor Por saída do coração A moça tão amorosa Construiu grande paixão Parecia pão Parecia bomba branca Quero que ela se interessou Quero que ele conte agora O seu nome verdadeiro E o lugar que você mora Se me deu consentimento Eu acompanho a senhora Pra ver a afeição da moça Ele tirou a fantasia A mocinha respondeu A mocinha respondeu Sou filha do Zé Maria O caboclo envergonhado Sem saber o que fazia Por ser um conquistador De vergonha até tremia Foi conquistar enganado O amor da própria filha Perambulando pelas ruas da cidade Pobre menino andava vendendo flor Quando encontrava um casal de namorados Oferecia com carinho e muito amor Rosa vermelha, rosa amarela Comprar seu moço e dar de presente a ela Um certo dia parei pra comprar uma flor Pobre menino Pobre menino me contou do seu passado Eu vendo flores pra família que me cria Meu pai e mãe me deixaram abandonado Rosa vermelha, rosa amarela Vão pra seu moço e dar de presente a ela Chorei também ao ver aquela criança Que soluçando ela me dizia sim Eu sinto falta dos carinhos de mamãe Foi o divórcio que afastou mamãe de mim Rosa vermelha, rosa amarela Comprar seu moço e dar de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Quantos casais que quebram seu juramento Pelo divórcio eles trocam a lei de Deus Depois separam, cada um vai para um lado Quantas crianças estão sofrendo igual a ele Rosa vermelha, rosa amarela Vão pra seu moço e dar de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Vão pra seu moço e dar de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Vão pra seu moço e dar de presente a ela Sanfona chornada, tocada de jeito 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 Sanfona chornada, cano peito e traz inspiração Sanfona goiana que tanto ouvi Me lembro de ti e dói o meu coração Recordo das noites saudosas e quentes Dos beijos ardentes que tive de alguém Me vejo de volta nas tardes serena Com aquela morena que foi o meu bem Sanfona chorada, não chores assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Sanfona chorada, não chores assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Quem deixa sua terra sempre morre um pouco Meu peito caboclo ainda guarda uma dor E o triste chorado de uma sanfona Me lembra uma dona que foi meu amor Sanfona chorada, não chores assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Sanfona chorada, não chores assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás E essa saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Toma chorando em Goiás smusto Toma chorando em Goiás Obrigado.